A última cena, que é o Fluff de Fantasminha de novo, porque a ideia é a turma 1 e a turma 2 apresentar a gente de Fantasminha, então essa é a mesma, senão vocês viram lá primeiro só com outros atores, tá? Na verdade, a Maribel está aí quando ela substituiu a Maribel, que é o Maribel fugindo, então ela vai fazer de novo pra gente. Mas é da turma 1 agora, tá? Então pode descolocar, por favor. Essas meninas muito perigosas, talentosas. Temos um menino também, Luiz. Né, Luiz? E a Sofia vai fazer a gentileza. Duas pessoas importantes, se não puderam vir hoje, tá? Pra essa apresentação. Então a Sofia e a Maria Catarina vão fazer essa gentileza de substituir os personagens. Agora, assim, em cima da hora, elas foram corajosas e falaram, não, vamos fazer, tá bom? Obrigado. Então o primeiro sinal, o segundo sinal, o terceiro sinal. Ainda era uma criança, quando saiu para o mar, aprendeu a navegar. O Capitão Bonança, depois saiu para o mar, deixou de navegar. Onde está a herança do Capitão Bonança? Do Capitão Bonança, do Capitão Bonança. Deve ser aqui. Veja o mapa, Julião. Veja você, Sebastião. É melhor o João. O João é o carregado pelo mapa. Uma casa perdida na areia branca, perto do mar verde. Desce por perto. Veja o mesmo, Julião. Veja o mar calmo com algumas onguinhas brancas. Então vamos. Vamos. Pobre Maribel, já andamos demais. Estou cansado. Pobre Maribel. Pobre Maribel. Pobre Maribel. Pobre Maribel. Viva o grande Capitão Bonança. Viva! Vamos. Vamos. Mamãe, gente existe? Claro, Duluth. Claro que gente existe. Mamãe, tenho medo de gente Ontem eu vi lá, perto do mar Três Viu o que, Ploufit? Viu gente, mamãe, só pode ser Você é bobo, Ploufit Gente quem tem medo de fantasma E não fantasma que tem medo de gente Mas eu tenho Se seu pai fosse vivo, Ploufit Você apanharia uma surra com esse medo bobo Qualquer dia destes, vou te levar ao mundo Para vê-los de perto Não, não, não Tenho medo de gente Vai sim E acabar é com essas bobagens São histórias demais que o tio Jairundio conta pra você Mamãe, o que é isso? Isso o tio Jairundio trouxe do mar Estou tacando em você Isso, mamãe Isso o tio Jairundio também trouxe do mar Chega de remexer tanto nas coisas Vamos brincar, tá bem? Finge que eu sou gente Chega de desordem, meu filho Acaba acordando o tio Jairundio Não vai custar nada de se acordar Mamãe, tem medo de gente Eu sabia, eu sabia Mamãe, tem medo de gente Mamãe, tem medo de gente Gente, como é que eu posso terminar o Tricopax Fontazinhas Pobres se você não me deixa trabalhar? Eu não trabalharia no mar Tenho medo de gente E de mar também É muito grande e azul demais Mamãe, mamãe, acorde, acorde Eu vi, eu vi, perto do mar Na areia branca Eu vi gente, mamãe Não é possível Desde que nos mudamos pra cá Ninguém nunca subiu aqui Descensa, Bluffet É mesmo, lá vem eles Que medo Zego, 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 zego Alô, prima bolha Adivinha só Gente Sim, sim Ainda não sei, querida Telefono sim Adeus, meu bem Vem, Bluffet Ai, que medo, que medo Acorda, Jairundio Vem, gente Ah, eu tô com sono Tô com sono Cal, cal Minha menina Maribel Péu, péu Nos cabelos Por de mel E os olhos Coupes Então foi aqui Foi aqui que o Capitão Bonanças Escondeu o tesouro Aqueles três patetas Nunca acharam esse lugar Então eles achavam mesmo Que eles iam conseguir Ser mais pertinho Do que o marinheiro Pedra de pau Eles achavam mesmo Que eles podiam salvar A netinha do Capitão Bonança O Capitão Bonança Aquiles morreu E quem vai entrar nesse tesouro Sou eu Tá entendendo? Sou eu Então ele achou mesmo Que ele podia deixar o mapa Com a netinha E os três bobalhões Ele não sabia Que o Capitão Pedra de pau Tava espreita Há dez anos Eu espero por isso Ah, então esse aqui É o chapéu do Capitão Bonança E só, Maribel Que é garpunhas Aos pavos Fica-se Ainda cedo O sol do minhoco Eu precisava de uma lantena Pra achar o tesouro Você tem uma lantena? Você tem uma lantena? Então eu vou no mercado Comprar uma lantena Não, não deve. E você vai ficar aqui. Prezinha. Ah, mas não faz essa carinha de vítima, não. O capitão perante para ele não é malvado. Ele não vai matar você. Ele vai... Ele vai casar com você. E aí nós vamos comprar um navio novo e navegar, navegar, navegar. A neta do capitão Bonança Queer vai navegar com o marinheiro perna de palco. Tá aí, hein? Que eu já volto. Navegar, navegar. Ah, menina. Os cabelos foram de meu. Eu, eu e os olhos foram de meu. Ora, Pluft, quem mandou você aparecer? Acabou assustando a menina. Coitadinha. Vou procurar um remédio para o desmaio de gente. Fica aí tomando conta dela. Eu? Mas mãe... Mãe, eu tenho medo... medo de gente. Você tem medo dela? Medo dela muito não. Mas dele? Dele eu tenho sim. Fica tranquilo que a cidade é muito longe. Ele não volta com você. Mas, gente, é engraçado, mamãe. Mamãe? Quem é, Pluft? Você está aí? Estou. Quem é você? Sou Pluft. E você? Vai ver. Eu? Você... É gente. Não é? Claro que eu sou. Você vai dizer que eu sou o quê? E você é o quê, então? Olha... Eu sou fantasma. Fantasma mesmo? É, fantasma mesmo. Mamãe também é fantasma. Engraçado. De você eu não tenho medo. Nem eu de você. Engraçado. Onde está essa mãe? Mãe? Mamãe? Quem é, Pluft? Então ela é fantasma, então? É. Será que ela quer saber com quem eu estou? Ô, Pluft! Com quem é? O que você está falando? Ora, mamãe. Com gente. Com Maribel. Ah... O que você está fazendo? Mamãe! A menina está derramando o mar todo pelos olhos. Ela está chorando, meu filho. Que lindo é chorar, mamãe. Eu também quero. Fantasma não chora, senão derrete. Vai buscar um pão para enxugar os olhinhos dela. Para pegar o choro dela? É. E você? Ai... Eu esqueci de uma coisa. Eu sou a mãe de Pluft. A dona fantasma. Mãe é bel. Obrigada. Aceitam os pastéis de vento? Estou tão nervosa que nem posso comer. Estou com medo do Pará de Pão voltar. E meus amigos? Vocês apareceram! Seus amigos? Sim. Será que tem mais algum fantasma aqui que possa me ajudar? O tio Gerúndio? O tio Gerúndio? Quem é esse? É... Ele... Ele fica aqui. A gente mora com ele agora. Quando meu pai... Ah! Ele? É... Ele gosta de cuidar? É... De Gerúndio? De Gerúndio? É... É... É que agora ele gosta só de dormir. De pastéis de vento. Então eu vou embora. Já que ele não foi, ninguém pode me ajudar. Eu vou embora. Espera! Eu... Eu acho que... Tinha... Tem alguém que pode te ajudar? Quem? Eu? Você! Eu! É... Eu tenho muita coragem, sabia? Meu pai... Ele morreu agora. Mas antes... Ele era fantasma da ópera. Ele trabalhava num teatro muito grande. Ai... Era incrível. Mas agora... Ele morreu. Era um papel celofane. Mamãe não gosta que faça nisso, não. Ela fica muito chateada, tadinha. Depois que ele morreu, a gente veio morar aqui. Com o tio Gerúndio. E ali. Então, você vem comigo? Ah... Ah... Mamãe! Eu vou. Eu vou... Eu vou pro mundo do jeito. Ah, gente. Ai... Que orgulho. Fica só um pouquinho aí. Espera. Tô indo logo, senhora fantasma. Estou com pressa. Vem me ajudar. Espera. Toma aqui os sacéis de vento. Pra vocês comerem no caminho. Cuidado com o sol, para não te derreteres. Vá pelo vento sudoeste, que é o mais agradável. Abra bem o olho para as coisas bonitas que existem por aí. Se vem outro fantasma assustando alguém, procurou ter gente para assustar. É trabalho para todos. E pera assusto somente naqueles que merecem. E volto ao fantasma de verdade. E cuida bem da menina. Tá bom, mãe. Vamos logo. Estou com pressa. Tá bom. Zero, 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 zero. Alô, prima bolha. Imagine só que o meu pluft resolveu ir. Sim, sim. Ai, tal pai, tal pluft. Que coragem, hein, prima bolha. Que coragem. Que coragem. Vem gente, vem gente. Mamãe, ele está voltando. Eu vou me esconder. Antes que ele me encontre. Espera, eu vou com você. Tudo bem. Ai, atenção. Eu vou me esconder. Ai, atenção. Eu vou te arruinar deessa. Tomemigo. Até. Tomemigo. Tomemigo. Ei. Acho que vocês se enganaram Onde está a herança Do Capitão Bonança Do Capitão Bonança Do Capitão Bonança O Fantasma! Você está vendo? Você está vendo? Estou vendo! O Fantasma! Maribel Eu acho que Seus amigos desmancharam Sebastião O que aconteceu? Eu acho que eu bebi demais Eu estou um pouco tonsa Sebastião Responde! Um Fantasma! Meninas! Meninas! Um Fantasma! Um Fantasma! Um Fantasma! Deve ser um sonho Deve ser um sonho Deve ser um sonho Deve ser um sonho O Fantasma! Cadê você? Maribel! Meus amigos! Que saudade! Onde você está? Onde vocês estavam? Onde vocês estavam? O que aconteceu com você? O Pernambuco pegou Mas a gente vai ajudar Dessa vez Quem? Os Fantasmas! Fantasmas? Sim! Olhem quem é o Fantasma! Eles! Eles estão bem Mas eles são Fantasmas! Viu? Olha só Encosta em mim Viu? Então Temos que fazer um plano Para tirar o Perna de Pau Vamos planejar Verdade Temos que arrumar um jeito De pegar o Perna de Pau E acabar com ele Vem! Vamos lá! Viva a gente! Viva a fantasma! 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 Viva a gente! Viva a gente! Viva a gente! Viva a gente! Obrigado.